A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 De modo que eu pudesse escutar Se eu não penso em dia a manteigar Caso presente a causa da vera coisa Penso virar sozinho, eu não vou te ver Se eu não penso em dia, eu não vou te ver Carumbo liga, já não sei se é novo Ar milagro, pereza, busa, bola Viver o guino e l'hom desumbrou Se não me dico, basta, saia sola Se não tarda, sabe, se deve, só lá Tando o galinho alzinho, se acontou Viver o guino e l'hom desumbrou A dar incontra a sua galinho feio Tando o da folha, se a sugo do meu Viver o guino e l'hom desumbrou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Viva! Mentre o seu garfo de rosa é chato, isso não tem forma e nem colore. Viva! Se desolou e se pagou, entenderei, mas não tem poshule por defender. Viva! Viva! A dola de seu tempo se espadrou e poder paga estudo, remade, manda seu lanco e se entrega de seu tronco, Vim, eu vou deixar o teu grito temporário, Vim, mas homens, por ser mortais, pôr-me-teu de ver mais na pantura, Vim, como se ele já diga em seu contrasto, pode mostrar todas as roupas, Vim, Vim, eu vou deixar o seu nome, O pé, álpe, pênete, faz o teu jovão, Vim, me dá umidade, todos os outros Jesus fadum, Vim, eu vou deixar o meu nome, O pé, lá, pene e pênete, um nome, Vim, como se ele já diga em suas palavras, Fim, fim, fim. Fim, fim, fim. 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 Fim. Fim, fim. Fim, fim. Fim. Fim, fim. Fim, fim. Fim, fim. 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 Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Música Música Quando mai non si feste in disagio? Música Mi deseo ha poi in vita ogni vantaggio? Música 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 A faca alta, vista da vicino, Sintenei puro zente da notar. Invece a ti e chamam boi spano, E qui e ti el jamen de corpulino. Nada, na tropa zorra, no biannade, Já dite que dintuigio su jove. E scorro doro e te, e ne vagado, Rittenu fa che rende duno fiore. Da ghi guni sa che ghiasso andato, Mantue deito e salta de mazzore. Ritmo, imvece gano due a si sposano, Sinti maia dun papai rettore. Ritmo, da timida in sa terra santa, Sa que ella s'estrepa da botta a ganta. Ritmo, imvece gano due a si sposano, Pimam, Deus amém do lado, posto imã, Pimam, tuis por sende-se a ter uma proposta, Izin betatzitzi zabetakua, Pimam, pero bando gobo unabro posta, Ognuno anta zago bidazua, Pimam, eiz gokanogiza hitzakua, A isa mamutone que la exposta, Pimam, na daquiga e susa mamutone, Se non dedocande ua soipuzone, Pimam, Pimam, como as a espiegados das regiones, Pimam, no concedo e saída a disprezente, Pimam, Pimam, no concedo e sus paragones, Contos in dada, rende prontamente, Pimam, Se pesa mia, no faça puzone, Se pesa tua, a disapte, Pimam, Amo a pudi de proleare ua, Veni ni tot, promuzere tua, Pimam, Amo a pudi de proleare ua, Veni ni tot, promuzere tua, Pimam, Chis abanimo e fina sinizzare, Pimam, si aprou a ombro barbatela, Sa gente prima caldo de passare, Pimam, naturalmente gassi sposa e perla, Si azzatando il muro a un lado care, Pimam, a sanfea estanda in azzerue, Cada tu no lato cai manco due, Pimam, naturalmente gassi sposa e perla, Pimam, in domo nostra no qui da protesta, Pimam, in domo nostra semo sempre in festa, De disonore non decerto ischide, Pimam, tu as una compagna disonesta, Pote fina stramare detti occhide, Pimam, e potete arrivare a cucio tanto, Ti cadean con luto a Camposanto, Pimam, 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 Sa morte iscove s'ultima londana, Lassa la parte non li vons e mente, Pimam, sa domini campare a missa manna, Andamos cante bella e attraente, Pimam, da chi noi pide dante desazente, Totu vale in nosa per i saianna, Pimam, da chi noi pide dante desezate, Non ci vons e mente, Pimam, da chi noi pide dante desezate, Pimam, da chi noi pide dante desezate, E quando eles são os vagos de uma olhada, manca de ver a ocenação é genuína. Viva! O seu tempo é tão libertado, mas é sempre o seu stopo em todas as estradas. Viva! Irmãs os autistas, todos os dias, que é analista e que é a sanatia. Viva! 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 Toda essa pelea vai se exa amarrar, e que os salamos de um bebe. Viva! In ombro e se diga o seu remédio, a vagabundo o cara é a faca. Viva! Daesunem in nata, em mappasia, da solança, da piver na cia. No meu abado, o meu redor, a fosso e no e pinza não possedo. Tão em te de graça, em te de fete. Tão em te de graça, em te de graça, em te de graça. Tão em te graça, não há um insuleto, não te manda sempre a divorzare. Tão em te graça, ati a abraçar, lá, abraçada, não há um insuleto. Tão em te graça, em te graça, em te graça, que busca sai de esse, tu e tu, eu sei maravilhias, que elas caçam, que compreendo pernado o tempo ai. Tão em te graça, em te graça, em te graça, em te graça, e da dintro sul letto mi abbraccio. Prego, minto, feta, diga mai. Quando o peço de arsola é desidera, notí que gol cansado não l'aíbera. Eu me coloco a tempos oportunos, não tomo mai um pane a manfrigar. Se eu te clientela só digiuno, não veni me saciando a me impulsar. Se com isso faltimos o assumar, a nós não distorba mais nisso. Mentre a mulher é tua, da ogni lado, vinha só os cães de pão e infarto. Viva! 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 Nos unha cana eskia e zenteta na rosa, suporta a folio li bonen imã. Viva! 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 Fábio, Fábio, Fábio Fábio, Fábio Fábio, Fábio Fábio, Fábio Fábio, Fábio 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 Casi esta noite mai adintesu, recidai a gafi fusilada. Se não l'ai ido a fusil in mano, caque trezentos quilômetros lontano. Se não l'ai ido a fusil in mano, caque trezentos quilômetros lontano. Se não l'ai ido a fusil in mano, caque trezentos quilômetros lontano. Se não l'ai hilft, sem важно! Se l'aingth luva nosso mês, caque trezentos quilômetros... Viva, cancilleres, o banco a confinire, a súa impulsiva é a duvinire. Viva, canto unir, surre-nos, o ponto ane. Viva, no piste de observar, de tanto tem creado. Viva, surre-nos, o ponto ane. Viva, canto unir, surre-nos, o ponto ane. Viva, canto unir, surre-nos, o ponto ane. E aí 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 E aí